Eu estou preso junto com meu irmão gêmeo na prisão mais segura do Minecraft. Nosso plano é escapar, porém a noite policiais vigiam a prisão e eles não podem nos ver. Se a gente for pego, a gente vai ficar preso pra sempre. Nosso objetivo é ir atrás de ferramentas como alicate, corda e chave de fenda. Só que existem detectores de mentais e portas a lasers por toda a parte. E se conseguimos passar por tudo isso sem ser pego, chegaremos ao jet ski. E finalmente vamos escapar dessa prisão. Bom, Delete, estamos presos aqui, mano. E nosso objetivo é achar uma chave de fenda pra abrir esse tudo, ó. E o bom é que de dia fica tudo aberto, ó. É, mas de noite eles trancam todas as celas, carnicão. E a gente tem que dormir preso. Ah, e aí fica passando um guardinha assim, ó. Vê se a gente está dormindo, né? Ó, a gente tem que achar a chave de fenda? Isso, e falou lá na missão que a chave de fenda está em uma sala, né? Ó, olha o tamanho dessa prisão, carnicão. Que nem vai achar a chave de fenda no tamanho dessa prisão. Calma, vem cá. Tem umas placas ali, ó, que ali fala. Tipo, onde tem, tipo, biblioteca. Aqui, ó, livraria, country hard. O que é isso, será, hein? Eu acho que é jogo, eu acho que aqui, ó, é a quadra. Ah, que da hora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Carninho, a chave de fenda. A gente tem que quebrar o duto lá. Calma, vamos lá tentar achar, ó. Deve ter mais coisa pra trás. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Tem um esgoto aqui embaixo, ó. Será que a gente pode fugir pelo esgoto? Eu não sei, mas como que a gente vai quebrar esse duto aqui na frente dos outros, carninho? Tem que fazer um negócio contido. Olha só, gente, tem aqui uma plaquinha chamada workshop. Eu acho que é alguma coisa de construção, né? O que você acha? Carninho, vamos lá ver. Será que tem uma chave de fenda? Carninho do céu. O quê? Ele acabou de falar que tem detector de metais, velho. Se a gente entra aqui, nós não podemos sair com metal. Olha isso. Meu Deus, como que nada vai sair com a chave de fenda? Eu não sei. Ah, eu tô vendo. A chave? A chave tá ali em cima? Dá pra vocês pensar num jeito de sair daqui sem essa chave. Pega ela, deixa eu pegar uma também. Ó, peguei a chave, beleza. Peguei. Ó, vamos ver se o detector de metal realmente funciona. Ah, você vai passar, Carninho? Eu vou passar. Eles vão aprender o C? Eu vou passar. Ah, removeu. Ah, eles tiram a chave de fenda. Não, vai ter que pegar outra. Pera aí, Carninho. O que é isso? Um buraco, um buraco. Dá pra jogar a chave de fenda por aqui. Será que dá certo? Não sei, vou tentar pegar outra. Pera, ó. A gente tem que fazer isso aí sem ninguém ver. Vai, tropa, tropa rápido. Vai, vai. Taca, 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 taca. Taquei, taquei. Agravei aqui, ó. Passa de boa, ó. Passou, passou. Ah, não deu certo. Deu certo, Carninho. A chave tá aqui. Peguei, peguei. Dá minha chave, dá minha chave. Escondi no bolso. Escondi no bolso que ninguém pode ver isso aqui. Tá, escondi no bolso. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Olha aqui a lavanderia. Picho que não viu nada. Tá tudo tranquilo, normal. Onde que era a nossa cela? Lá no terceiro andar, não é? Eu acho que era por aqui, ó. Vem cá. Aí, galera, ó. Conversamos com os gatinhos aqui, que basicamente são os prisioneiros. E ele deu pra nós aqui um walk-talk, que é um radinho. É pra gente se comunicar com ele? Eu acho que sim, ó. Então, olha só. Eu acho que não dá pra abrir aqui agora, porque temos que fazer isso de noite. Ah, atendi. É porque qualquer guarda pode ver, Carninho. Fica muito mais fácil a visão. Vamos esperar escurecer mesmo? É, a gente tenta fugir de noite. Aqui, ó. Dá pra dormir, dá pra dormir. Vou dormir. Aí, galera, ó. Tá tudo escuro. E agora os guardias estão lá na frente com lanterna, ó. Então fica muito mais difícil deles encontrar a gente. Sem contar que a porta fechou, Carninho. Eu já tô me sentindo caustrofóbico aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar abrir ali, ó. Tenta você. Deixa eu ver. Como que... Aí! Abre os papos aí. Eu vou entrar lá. Entrei! Entrei! Meu Deus do céu, galera. Ai! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí, checkpoint. Carninho, tem outra bandeirinha ali, ó. Vamos. Meu Deus. Cuidado, cuidado com a helice aí. Tá dando. Tá, peraí. Como que ela vai chegar do outro lado? Não é por aqui. Será que tem como a gente travar a caixada de fenda? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outro duto. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra aí. Aí, vou passar. Consegui! Nossa, Delete, agora eu tenho que fazer parkour. Carninhos, olha pra baixo. Os guardias estão lá embaixo. Meu Deus do céu, ó. Toma cuidado. Vamos fazer parkourzinho aqui, ó. Acho que é bem fácil. Cadê você? Tá vendo atrás de mim? Eu tô atrás, Carninho, mas não faz barulho não, mano. Mano, mas tá em cima das lâmpadas aqui, Delete. Tem um monte de guarda. Aqui é o refeitório, aqui é onde a gente come. Ó, eu peguei o checkpoint. Boa, boa, Carninho. Tem que pular aqui embaixo, que agora toma cuidado. Agora tem que pular aqui no outro duto de metal. Tamo conseguindo, tamo conseguindo. Nossa, velho. É muito guarda de noite. Por que que eles ficam assim, velho? Então, ó. E sabe que a gente tá com a lanterna? Tá todo mundo dormindo. Então, ó. E se aquela lanterna triscar na gente, nós perde e é preso pra sempre. Não! Aí, consegui pegar o outro checkpoint. Aí! Também consegui. Tem outro guarda ali, ó. Tem outro guarda ali, tá vendo? Cadê, cadê? Lá, ó. Mas a gente tem que ir pra lá. O que que é isso aqui? Oxi. Olha! Vai, 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 vem, 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 vem. Tá, ó, aqui tem guarda agora. Ela tem que ser bem rápido. Pera. Vai, 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 vai. Vai pra sala. Vai pra sala, vai pra sala. Fica no chip, fica no chip. É que tá muito escuro, Carninho, tá muito escuro. Ai, meu Deus. O outro, o outro tá ali. Cuidado. Vai, 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 vai. Conseguimos. Conseguimos. Que isso? Olha, tem uma alavanca aqui, ó. O que que será que deve ser? Olha, galera. Isso aqui eu acho que é um negócio de energia. Será que desligou as hélices? Certeza que desligou as hélices. Mas olha só. Tem outro duto aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu passar primeiro. Vem, Delete. Vem, Delete. Tô aqui, tô aqui. Ai, dá pra subir por aqui, galera. Nossa, mas aonde que a gente tá indo? Não tá voltando lá naquele duto? Não sei. Será que a gente vai fugir agora? Aí, os guarda lá embaixo, Carlinhos. Beleza, ó. Tô aqui. Que isso? Desligou a esse mesmo. É, a gente veio em cima. Agora dá pra nós passar? Dá pra nós passar? Vem cá ver. Pega o checkpoint. Carlinhos, olha só. A gente precisa fazer alguma coisa pra atacar naqueles canos de água, pra encher de água aqui embaixo. Mas tá amanhecendo e os guardinha vai dar falta da gente. Vamos voltar pra cela. Acho que é melhor a gente voltar então, né? Vamos voltar. Vamos fazer no dia seguinte, Carlinhos. A gente não pode causar suspeita. Vai, vai, você primeiro. Olha lá, tá amanhecendo, tá amanhecendo. Vai rápido, rápido. Vou dormir, vou dormir. Carlinhos, a gente precisa de alguma coisa pra atacar naqueles canos e a gente não tem nada. Vamos aproveitar que já amanheceu e agora a gente pode meio que explorar a nossa cela aqui. Vamos tentar arrumar alguma coisa pra atacar lá, véi. E você tá ligado que pra gente conseguir coisas aqui, a gente tem que conseguir com os próprios presos. E sempre tá tendo jogo de basquete ali embaixo. Vamos tentar conseguir alguma coisa com eles. Será que nós conseguimos uma bola de basquete pra poder atacar nos canos? Ah, mas a bola de basquete não vai quebrar o cano, né, Carlinhos? É verdade. Vamos descer aqui, ó. Será que tá mudando? Ah, não toma, ó. Vem cá, vem cá. Vamos lá, o pessoal fica jogando basquete o dia todo ali. Então pode ser que eles dêem alguma coisa pra nós também, né? Nossa, tem um rato gigante aqui, ó. Nossa, mas ele deu duas bolas de basquete. Será que é pra quebrar o cano com a bola de basquete mesmo? Não, ele desafiou a gente. Ele quer que nós acertem três vezes na sexta. Aí ele vai dar um item muito legal pra nós. Não, mas eu nunca joguei basquete. Vai lá, eu confio em você, Dati. Vai, vai, vai. Aí, acertei. Acertei de primeira. Minha vez, minha vez, minha vez. Vai, acerta. Aí, acertei também. Acertou? Acertou, acertou. Acertei, pega a bola, pega a bola. Peguei, peguei. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma, mais uma. Ah, esse é bom. Errei, errei. Minha vez, minha vez. Vai ser. Acertou. Que isso? Temos um arco. Carlinhos, esse arco tem infinidade. A gente pode tacar quantas flechas a gente quiser. Nossa, vamos voltar lá e quebrar o cano, então. Esconde, esconde o arco, esconde o arco. Tá, já coloquei nos bolsos. Carlinhos, a gente vai ter que esperar escurecer pra gente poder entrar lá de novo. Tá de dia. Tá, vamos subir aqui na nossa cela e ficar quietinho, pra nenhum guarda desconfiar. Carlinhos, eu acho que já ficou muito escuro, velho. Deve ser umas duas horas da manhã. Você não quer explorar ela de novo, não? Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos lá, tem que ser rápido antes que algum guarda passe pela nossa cela. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Ó, pelo que eu vi, tem três canos pra nós quebrar, ó. Não, mas a gente tem flecha infinita. Vamos tentar tacar ali. Ó, quebrar um... Taquei, tá vazando água. Tá vazando água. Agora é o último. Boa. Boa. Ah, eu perdi o arco. Não. Olha. Cara, inundou tudo aqui, Carlinhos. Vamos passar rápido antes que eles... Antes que eles veem que tá tendo enchente na prisão. Vai, 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 vai. Aqui. Outro duto. Vem, vem, vem. Ô, Delete, olha só. Eu acho que ainda precisa descer lá embaixo. E também precisamos de uma corda pra poder colocar aqui em cima e descer lá embaixo. Carlinhos, eu tive uma ideia. Eu sei como que a gente consegue a corda. Como? Lá na lavanderia, a gente pode pegar os lençóis e fazer tipo uma tereza, uma corda de lençóis. Carlinhos, vamos lá na lavanderia lá pegar os lençóis? Calma, tá de noite, né? Vai ter que dormir primeiro pra poder destrancar a cela. Vem cá, que tem outro duto. Ah, é verdade. Não vamos dormir agora, não. Vamos ver aqui. O que é isso? Tá, esse duto aqui, ele tá ainda onde, Carlinhos? Qualquer que é esse? A lavanderia! Nossa, tá com um cadeado aí, Carlinhos. Nós precisamos de uma chave. Gente, eu e Carlinhos, a gente explorou bastante aqui a prisão de noite e a gente não achou a chave. E, Carlinhos, a chave tava na frente dos nossos olhos esse tempo todo, Carlinhos. Ah, onde tá essa chave? Aqui, ó. Tá o cadeado ali e tem um guardinha. Esse guardinha, ele tá com o cadeado ali, ó. Olha lá no bolso dele ali, Carlinhos. A chave tá na cinta dele? Sim. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa pra roubar dele. A gente vai chegar lá e falar assim, ah, guarda, me dá essa chave aí rapidinho. Deixa eu testar um negócio aqui. Vai ser preso, né? Ó, eu tinha uma ideia. Se a gente esperar ele virar as costas, ele não tá enxergando nós aqui, porque tá escuro. E a gente tenta roubar essa chave dele, Carlinhos. Vem, 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 vem. Como que pega? Como que pega? Pegou? Pegou? Pegou, corre, corre, corre. Pra cá de novo. E agora dá pra nós abrir a sala aqui, então? Sim. Aham. Guarda aqui, Carlinhos. Meu Deus, ó. Aqui o anel precisa dos lençóis. Aí. Ali os lençóis. Aqui, tem um monte. Ah, aqui, ó. Tem que pegar dez lençóis. Peguei, peguei. Eu peguei dois, eu acho. Eu também já peguei um, peguei um. Aqui, tem mais um. Passei, passei perto do cara. Nossa, tem um monte de lençol, Carlinhos. Tem que fazer pacur. Nossa, tem muito lençol lá em cima. Nossa, como que eu vou pegar aquilo ali? Peguei sete, Carlinhos. Tem outro ali em cima da máquina lá, ó. Tá vendo? Eu tô vendo, tô vendo. Tem um aqui, ó. Aonde? Ali, ó. Sobe ali em cima. Aonde, Carlinhos? Tem esse buraco? A terceira. Ah, tá aqui. Consegui. Aí, conseguimos. Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Nossa, tá cheio de guarda aqui, Carlinhos. Espera aí. Corre, 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 corre. Pela porta, pela porta. Vem, 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 vem. Aí, ó. Chegamos aqui. Bota aí a corda, bota a corda. Nossa, deu certo. Tô descendo, Carlinhos. Olha isso. Nossa, que legal, cara. Nossa, a gente tá no esgoto agora, Carlinhos. Eita, a gente colocou aqui, né? Por onde que vai agora? Aqui, tá assim. Carlinhos, olha onde que a gente tá. Espera aí, isso aqui é onde nós pegamos a chave de fenda. Nós estamos voltando muito. Então vem cá, ó. Vem cá, tem mais tudo pra cá. Pera, então a gente tá perto da cafeteria. Qualquer biblioteca. Então, vem, vem. Aqui, ó. Conseguimos. O que é isso? É biblioteca. Boa, deu certo. Mas onde que nós temos que ir? Mas o que nós temos que fazer aqui agora? Ó, eu acho que é pra ir pra lá, ó. Tem uma banderinha de checkpoint, né? Tem que fazer pacur pelos livros aqui, velho. Aqui, ó. Tem uma escada. Vamos fazer pacur, vamos fazer pacur. Carlinhos, mas tem que ser... Tem que ser... Ó, não pode fazer barulho, não. Tá na biblioteca. Qualquer barulho aqui vai chamar a atenção dos guarda. Tá, então fica quietinho. Ó, marquei checkpoint. Tem que ir pra cá agora. Nossa, olha a altura que não está também, velho. Se a gente cair daqui, Carlinhos, a gente morre. Consegui. Cheguei aqui no finalzinho. Onde que eu fiquei agora? Ali. Ali embaixo. O que é aquilo, Carlinhos? É um blueprint. Eu vou descer. Desce. Peguei, peguei um. Nossa, é a planta. É a planta da coisa, Carlinhos, da prisão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que da hora. Descer os túneis lá do esgoto. Ó, tem uma escada aqui, ó. Sobe, sobe. Aqui. O direto, isso aqui é o do esgoto. É como se fosse um labirinto, pra não se perder. Ó, toma aqui pra você ver de volta. Ah, então a gente... Como lá no esgoto não tem luz, agora a gente tem um mapa, pelo menos. Isso. Foi por isso que eu vim pela biblioteca. Boa. Agora sim, Carlinhos. A gente vai conseguir sair. O que é isso? Ah, outra corda. Eu tenho outra corda aqui, Carlinhos. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Eu também tenho corda. Vamos descer, vamos descer. Cuidado. Desci, beleza. A gente tá no esgoto? A gente começa aqui agora, esgoto? É, a gente começa aqui, Carlinhos. Deixa eu ver. Ai, toma cuidado. Tem jacaré. É um labirinto. Eu não sei onde que nós estamos. Ai, Delete, tá certinho isso aí, mano? Você não tá fazendo errado, não? Cara, eu não sei, Carlinhos. Parece que tá errado esse mapa aqui. Ai, meu Deus. Ah, nós apareceu do outro lado. Lembra? Ah, boa. Aqui. Carlinhos, eu consegui entender o mapa. Agora eu sei onde que a gente tá. A gente tá bem ali, ó. Então, ó, deixa eu ver. Vamos seguir reto aqui, Carlinhos. Ó, vem. A gente agora dobra aqui, ó. Dobra. E é aqui que sai, Carlinhos. Eu acho que é o mapa. Qual a lata, né? Vai aí. Pera, pera, pera. Deixa eu ver. Eu me perdi de novo. Eu me perdi de novo. Ai, não. Não vai ser pego. Calma, calma. Falta duas horas ainda pra amanhecer. Ó, aqui é tudo sem saída. Tá, de acordo com o mapa, a gente vira aqui. Aí é na esquerda. Na esquerda aqui, Carlinhos. Deixa eu ver. Tá dando certo. Onde que é? Aqui. Achou. Achou, Carlinhos. Sai daqui. Boa. Meu Deus do céu, Carlinhos. O que que tem aí? O que que tem aí? Tá cheio de jacaré, velho. Eu falei pra você que no esgoto tem jacaré, Carlinhos. Carlinhos, velho, vamos voltar. Velho, esquece a fuga, Carlinhos. Não tem como passar por essa ponte. E olha só, tem muito jacaré, Carlinhos. Eu tive uma ideia. Eu vou me sacrificar por você. Não, o que sacrificar? Você tá louco? Aí você foge sozinho. Para de... Pera, Carlinhos. Isso aqui é a cafeteria. A gente tá embaixo da cafeteria. Será? Será que isso aqui é a cafeteria? Sim. Um efeitório? Pegar algumas comidas e jogar na água ali pro jacaré? Boa ideia, boa ideia. Então, olha, será que tem... Vamos subir por aqui? Vamos ver. Porque aqui deve ser o esgoto da cafeteria, né? Tem, tem. Tem uma escada aqui. Tem uma escada aqui. Não é possível. Vamos subir, vamos subir. Aqui tem um checkpoint. Era por aqui mesmo. Aí, o que é isso? Aí, tem guarda, tem guarda. Cuidado. Vai devagarzinho, Carlinhos, devagarzinho. Carlinhos, eu vou levantar... Eita, tem um morango ali em cima. Nossa, tá cheio de morango aqui, Carlinhos. Tem coisas, tem coisas que a gente pode pegar, ó. Tem um leite ali em cima, ó. Vou pegar aqui, ó. Peguei o morango. A gente precisa pegar aquele leite. Tem que fazer pacur. Você sabe onde... Aqui, ó. Vai ficar conseguindo pegar o leite. Como que sobe lá em cima? Peguei o leite, peguei o leite. Delete do céu. Tem alguma coisa nas costas do guardinha. Ah, não. É chocolate. A gente vai ter que fazer um bolo de chocolate. Tenta roubar dele, Carlinhos. Peguei, peguei, peguei. A gente precisa só de mais um ingrediente. Deixa eu ver onde que tá. Tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. É outro leite. Toma cuidado, Carlinhos. Quase que o guarda me viu. Beleza. Nossa senhora. Vem cá, vem cá. Tem um pacurzão. Não. Como assim, véi? Eu vou por cima. Passa por aqui. Eu vou por cima. Eu vou por cima. Vai, pega lá, pega lá. Consegui, consegui. Aí, eu fiz o bolo. Eu tô com o bolo aqui, Carlinhos. Vamos lá jogar pro jacaré. Vamos lá, vamos lá. Carlinhos, ó. Será que esse bolo aqui vai dar certo? Aquele jacaré deve tá morrendo de fome. Ah, mas quem que não gosta de bolo? Até jacaré deve gostar, né? Eu vou jogar aqui na água, aqui, ó. Nossa, olha que bolo. Carlinhos deu certo. Olha só. Eles liberaram. Vai, vai passar pela ponte. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, dançando. Vamos subir pela escada aqui, ó. Tá quase saindo da prisão. Carlinhos, que lugar que é esse? Cara, eu tô achando isso aqui. Alguma torre de vigia. Tá, vamos subir. Tá pedindo pra gente subir, ó. É uma escadaria em espiral. E você viu que tá tendo uma tempestade lá fora? Sim. Tá caindo muito trovão. Eu tô escutando barulho. Eu tô com medo, Derecti. Pera, vamos subir. Olha. É uma torre mesmo, Carlinhos. Olha a altura. Que lugar que é esse? Eu acho que isso aqui deve ser o lugar mais alto da prisão. Carlinhos, tem um cara ali. Eu acho que é o chefe da prisão. Ele tá dormindo. Mas tá dormindo. Carlinhos, tinha uma ideia aqui, ó. Vamos abrir a porta de vacarzinho. Calma, calma, calma. Vai fazer barulho. Por quê? O que você acha de abrir a porta bem na hora que dá um trovão? Boa ideia, Carlinhos. Aí ele não vai saber se a porta abriu. Vamos esperar então aqui, ó. Carlinhos, fica de olho no raio. A hora que você fala que o raio caiu, eu abro a porta. Tá, ó. Mais uma vez. Pera aí. Vai. Abri. Abri. Boa, deu certo. Ele não escutou. Calma, aqui no chill. Chill. Mais uma vez, mais uma vez. Abri, 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 abri. Eu vi pelo som, pelo coiso, Carlinhos. Meu Deus do céu, gente. O que que a gente tá fazendo aqui agora? Vai de novo. Abri. Nossa, tem um botão. Tem um botão ali. Fica no shift, fica no shift. Nossa, a gente tá em cima de todas as selas, Carlinhos. Meu Deus, aperta o botão. Apertei. Que isso? O que que aconteceu? Carlinhos, pra onde que a gente vai? Eu também não sei. Aqui, aqui, aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai, Delet, corre. Nossa, olha lá, a caixinha de gente lá fora também. A corda. Mais corda, mais corda. Você tem corda? Tenho. Desce, desce, desce. Vem, 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 Carlinhos. Estamos quase do lado de fora, Delet. Mano, a gente já tá aqui, ó. Do outro lado do muro. Aqui, tem um buraco. Tem um buraco aqui. O que que é isso? É o esgoto. Será que é o esgoto de novo? É o esgoto. Voltamos. Voltamos pro esgoto. Mas segue reto. Ah, eu tô com medo de jacaré, Carlinhos. O jacaré deve tá devorando o bolo. Tem uma escada aqui. Carlinhos, o que que é isso? A gente conseguiu, Carlinhos. Vem, 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 vem. Vem, corre. Cadê? Corre pra floresta. Corre pra floresta. Carlinhos, conseguimos. Olha o tamanho da prisão. Corre, corre. Meu Deus do céu, velho. Vamos fazer um barco pra nós e vamos embora. Ali, ali já tem um jet ski. Não é possível. Vamos lá. Carlinhos, pega um, pega um aí. Vai, Carlinhos. Vai, vai, acelera. Será que é o jet ski? Vamos voltar pra casa. Meu Deus do céu, escapamos. Uhul. Deu certo.